Beleza, vamos liberar aqui os piratas Sartosa Benjamin Ouriço do Mar, chegou aqui Famoso Benjamin Ouriço do Mar, confio demais, confio minha vida nele Atenço que quando eu dou o stab do ar, as vezes o jogo me prende numa tela preta Eu tenho que reiniciar o PC pra sair, oxi Mas tá jogando no modo janela? Se for o modo janela normalmente não dá esse problema Aqui pode pegar tudo pra você, viu Sartosa? Eu realmente não me importo Origem general da legião, aumentar a capacidade de ir bastante da legião terrível Na vida ele marchou na frente com um dos generais da legião terrível E assim ele é em morte com seus soldados seguindo suas ordens Só bora Agora sim, a gente pode recrutar mais coisa Acontece, meu guerreiro Inclusive eu vou dar uma passadinha na Pirâmide Negra com o... Martin! Com o revolver Com o... Rei terrível Com o... Rei terrível Sobrio eu vou ser em todos os poderes É uma moto ela cheia e eu acho que é muito pesado, velho Eu tinha muito problema com a moto ela cheia No... No modo... Janela Não tive nenhum problema não, velho Ah, dois turnos eu vou guardar que eu vou precisar de bastante dinheiro Tudo nosso, só bora. Tadinha. Se for só os dois airs machucados ali, tá top. Até agora temos cinco stacks aqui, entregando no deserto. Sem problema, só segura a Enumas aí, a irmã da gente declara, que ela não morre, velho. E aí, Gamenon, boa noite, tudo bem? Nossa, onde você tá indo, Svartosa? Você tá louco. O Arkhan acordou. O Arkhan acordou, gente, eu não acredito, velho. Só precisa ganhar uma cidade nova. Quer dizer, acordou nada, ele não tá recrutando nada. Ah, pelo amor, velho. Muito triste, meu. O Borjo vai vir duraça aí, né? Svartosa abandonou o barco, velho. Caramba, Svartosa, obrigado pela ajuda, viu. Nem começamos, isso já tá com. Pelo menos tem a sua guarnição pra me ajudar aqui. Ah, vamo lá. Pelo menos um dos exércitos tá em marcha, então a gente vai matar um stack com certeza se a gente ganha esse aqui. Tem que focar em perseguido hilário. Tá, Svartosa e os nossos outros reforços vão aparecer atrás deles lá. Então a gente vai correr igual uma besta desenfreada pra cima dos caras. E esse é meu jeito ninja de ser, vambora. Aí... Fica aqui, fica aqui... E é isso aí. Vamo pra cima. Arqueiro só pra deixar no esquema aqui. Já ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Ataca aqui. Tô certo! Tô certo! Tô certo! Tô indo full putaço no norteiro. Não me arrependo. Tô indo full putaço no norteiro. Tô indo full. Tô indo full puta, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui... Tô indo full puta, ataca aqui. Isso ai já era Acerta essa cavalaria aqui, essa cavalaria aqui Essa galera aqui Ah, meu Deus! O que é isso? Fale! Vem pra cá, vem pra cá, o Shabits. Vai pegar aquilo. Opa, 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 opa. Vai lá nos morteiros deles. Vai atirar aqui, atirar aqui. Vai atirar aqui, atirar aqui. Vai 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 At아� oven halfway. Eu não sei. Os heróis aparentemente estão vivazes. Eu ainda não sei. Os heróis aparentemente estão vivazes. E desistiram. Tchau Borjo. Não foi um prazer. Te odeio. Por mim encher o saco. Boa parte desse exército aqui é tudo que estava no outro. De reforço em marcha. Então não precisamos perseguir. Só vou matar esse mago aqui para garantir. Que eu não gostaria que ele ganhasse experiência. Ainda bem que esse mago não tinha magia. Está level 1. Se ele tivesse rajada de vento teria uma dor de cabeça. Deixando a viagem. E acho que é isso ai. Que mais tem aqui que vocês estão perseguindo? Sacerdote em batalha? Vai, vai. Só para... Só para tentar matar. Para de empurrar o cara até a saída. Empurra ele para fora da saída. Empurra ele para fora da saída. E empurra ele para fora da saída. Isso, assim mesmo Boa Ok, perdemos um piqueiro E um arqueiro Tá de boa, pega a reposição Vê se volta pra cá agora, Sartosa Posso ficar brincando de babaca Ainda mesmo Vórtice ser tão legalzinho sem os exércitos do caos brotando do nada Pra destruir tudo, menos as cidades que tem que destruir Pois é Acho uma merda Por mim os exércitos podiam sair do vórtice Você tá fazendo estabilidade no vórtice Você abre o portal do vórtice E aí você Já tem tempo pra se preparar A menos que você esteja perto do vórtice Se você for o elfo nobre, por exemplo Mas é um saco Eles nascer do nada mesmo Pode colocar isso aqui Diminuir a chance de erro Aqui mais investida Aqui Guardião dos Feitiços Coloca esse encantamento do castigo idôneo de Pitra Quando os versos são enunciados Uma luz feroz emana das cavidades oculares dos mortos-vivos Agora eles podem atacar com furo e velocidade sobrenaturais Ok Como se ser um morto-vivo já não é sobrenatural Vamos aumentar a mobilidade melhor Vem pra cá Armadura do apostador Arnaldo, deus dos ladrões, capaceteiros, jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais 5, essência global mais 8% Tá, como é que tá a força deles ainda? Se tiver exército tem um stack Mas acho que não tem nada O casamento global tá meio ocupado Coloca evasão Vale até pra atacar o Kine aqui já Mas sei lá O que ele fez aqui? Ele fez o marco Dá um regimento enormado pra ele É meio arriscado Não dá pra prever Acho que é perto das cidades O cara nasce do outro lado do continente Sim, então Além de nascer do nada Eles nascem longe das cidades que você tá esperando pra defender E ataca todas as outras que você não tá defendendo Bom Vamos de Nagashi Você vem pra cá Eu serve o rei e a batia Vem cá, Sabar Precisa, padre Pega um guerreiro de Nerekara Aqui Sobe por aqui também Provavelmente eles vão perder a cidade aqui Porque eles não estão com o exército aqui Tá conseguindo um negócio de corrupção ali Mas está meio difícil Pega dois do Shabit Foi o que você perdeu, acredito eu Rei Roberto Carlos Reposição E traz pra mim aí Essas guardas terríveis Você vai fazer o transporte pra mim Delas Unliving Tira esse carruagem daqui Aí recruta esse Recruta arqueiro Mais um espaço pra outro arqueiro Aí sim Próximo turno Não, cinco turnos É, próximo turno, verdade Pra gente conseguir construir coisa aqui de escorpião E o caramba Agora Guardazã Pode melhorar você aqui Coloca o negócio de aumentar o movimento Delo de Mingo já está com muralha Torre da Pedra Mina Não tem nada Mostrar esse daqui Aumento o crescimento Aumento esse daqui Ainda vai sobrar bastante dinheiro pra gente Eu acho que vou atacar a Luquina aí sim O reforço que ele está é dessa patrulha Ele não tem exército Não tem que construir coisa aqui O patrulha vai atacar a gente também, né Ou ele poderia se arcar com outro exército Porque ele tem a porta-almas É que se recrutar alguma coisa aqui, pelo menos Ocupar esse aqui Tá, e você agora pode recrutar aqui Pelo menos os piqueiros, sei lá Qualquer coisa só pra Tapar espaço Acho que vou fazer muralha aqui Até que a gente consiga estabilizar essa região aqui Quase tem que precisar de areia Acrapalhar todo mundo que estiver aí Pegue esse abutre Só pra preencher exército E é isso aí, velho É que tem uma galera que subiu de level Hierofante Aten Ninguém vai suportar almas Quando as almas são liberadas Da sua viagem Não para retornar Sem vítimas Para atormentar pela eternidade Nesse daqui a gente coloca A carruagem da legião terrível E o outro level up deve ter sido seu, né Não? Então foi só esses dois Ok, fechou Tirou o Miragliano deles E aí Tá show de bola Praga scale ainda tá quick Menos mal Porque dá bastante dinheiro pra Tileia Aquela cidade ali Recuaram Mas ainda tem dois stack deles Que tá passeando na nossa região, né Essa hortose tá voltando pra passagem deles Que tá passeando na nossa região Que demora pra desembarcar, hein E espera esse trigo aí Meu amigo Esse cara enrola pra caramba, velho Tão passeando em volta da Tileia aqui Já peguei duas cidades E os cara ainda não desembarcou Ok Ok Agora são dali assim, isso só tô com a cidad né Beleza Peguei essa aí e acabou de Tileia Tudo, tudo morre O nome de souls Preciso Arreste e move Pode ajudar aqui em miragliano também Não precisa ficar acanhado não Ainda assim está bem alta a resolução automática para vocês, agora deixa a vítima morrer, certeza Ah, não morreu Eu sou legal Acontece meus guerreiros O que você perdeu O que você perdeu Ainda que está em seu poder Level 4 disso aqui. E... escorpião. Nada, vou pegar isso aqui. Pra poder recrutar os teus gigantes. Câmara funerária real. A realeza de Narre Cara repousa em túmulos resplandecentes e decadentes até ouvir a chamada de seus respectivos reinos. Isso aí, vambora. Demorei muito já pra liberar essa galera aí. O seu desejo, mestre. Não, acho que não, mortal. Eles estão descendo com um full stack pegando a cidade do Quick ali. Vou tomar uma surpresinha também. Se a gente for pra cima deles... É um exército bem dificinho. Mas a gente tem invocação pra caramba, né? Pra usar. E eu tenho um tigrante pra derrubar dinossauro. E até chegar o rei Roberto Carlos com minhas unidades aqui, da legião terrível. Nosso exército não tá tão terrível assim. Mas depois que chegar... Aí corre, velho. Porque o negócio vai ficar feio pro lado. Acho que eu vou fazer emboscada. Quero esperar algum exército dele dar um vacilo pra gente pegar ele isolado, velho. É o jeito. Tá, é você, Tazaraki. Tá terminando de recrutar aí. Acho que o Xabish dá pra você recrutar aqui embaixo. Não precisa ser pelo Global. Demora muito pelo Global. Tá. Ok, eu esqueci de fazer alguma coisa. Mão de Nagashi já mexemos. Tem Roberto Carlos também. Gunter já. O Primeiro. Ok. Ah, eu posso ter um comércio com o Sartosa. Não, não? Ignore minha equipe! Eles estão mortos. Mas eles não querem porque minha confiabilidade é baixa. Mas daqui a pouco... Quem sabe. Terei poder tentar também arrastar o Noctilhos pra ser meu vassalo. É o rei Roberto Carlos. É o rei Roberto Carlos, Marisard. Pô. Uma lenda. Que que você acha que ele faz enquanto ele não é descongelado para o especial de ano novo? Ele é um rei da tumba, velho. A galera manda o nome e eu coloco, velho. Música Destruíram os sacadores do Golfo? Acho que deve ter sido algum dos meus vassalos né? Aqui é só eu que estou enganado com essa galera É, foi esperado ser artosos que destruíram eles Faz um exército decente ai para ajudar as outras coisas Será que era para estar mais sinistro Marquito Mas quer que ele seja o que? HB não, herói, senhor de exército O Arco fracassou, última ceia Eu serve Hum Não, absolutamente não A minha mente diz para eu me jogar neles e... Simbora Meu coração diz que vai dar errado Seria tão bom me livrar deles Bom, mais o que eu falei Deixaram aqui um exército moscano O Kyori aqui Cheio de calango Marquita herói, beleza Só tendo certeza Só tendo certeza Só tendo certeza Eu vou pegar o Deus do Submundo Aqueles que se opõem ao incógnito Deus do Submundo são condenados a sofrer internamente nos círculos mais baixos Vamos lá Acho que vocês não vão querer brigar comigo aqui né? Não Pronto? Kroger Não seria louco Terror das terras Onde a mão de Nagashi vai Medo e desespero segue Liderança menos 5 na região local Ordem pública menos 6 na província inimiga local Corrupção vampírica mais 3 na província local Vamos lá Só bora Me apresenta como seu exército Só falta um turno aqui Bom, mas como liberou tudo Até aqui é a mão negra É a pirâmide né? Então, já vamos vindo pra cá Ou você chegar logo lá Estamos chegando com as unidades brabas aí Tem até mais espaço pra pegar elas É a arqueira né? Que eu ia recrutar Dá pra tirar dois desse aqui Vou chamar esse aqui Vou chamar esse aqui Tem mais um espaço inclusive Mas é o que dá Aí dá pra montar um forém do exército Se bem, deixa eu ver a quantidade que eu tenho de cada uma No exército do rei terrível eu já tenho duas armas né? Uma de armas grandes e uma de lança Aqui daria quatro Dois Quatro E dois arqueiros que eu estou recrutando Na verdade Vai dar mais quatro desse aqui Ou é só na hora que eu for trocar pra ver isso Eu tô achando que eu vou hein Todos os senhores estão level 1 Ah velho, só vamos YOLO Só servir uma vez Esse aqui vai ser os Mas eu acho que eu tenho um herói sem nome Askar não, Bob não Ahn Ahn Aqui no meu carinha Acho que ele assassinou um carinha meu É O Kazeruk Esse cara aqui estava sem nome Ele foi assassinado pelo herói da Tileia aqui Então pouco que ele volta eu o nomeio ele Ataque esse cara aqui do outro lado de fora Pra ele sair correndo Aí é menos senhor pra gente ter que lutar na batalha Mas aí o que que causa falha na emboscada? Tipo eu posiciono uma emboscada e ela falha antes mesmo de alguém chegar perto É que tem chance do seu exército ser detectado Marizar Aquela chance que mostra quando você põe mal acima assim Ali ó, chance de emboscada 100% Então se a chance tiver menos de 100% Tem chance do seu exército ser detectado Antes sequer de alguém passar em cima E se alguém passar em cima ainda tem a chance Do cara detectar seu exército antes da emboscada dar certo Que eu não vejo muito sentido mas As vezes a emboscada falha mesmo O cara passando em cima Porque seu exército foi visto antes Então é basicamente a porcentagem Eu acho que é só isso né, pelo que eu entendi Nada apresenta, tamo ai velho Que eu puder ajudar Que eu puder ajudar eu ajudo Sem a gente subir em marcha aqui Pra alcançar logo Senão vou ter que gastar um momento pra chegar ali depois Aí já junta os dois aqui E ele ta vindo pra Grumigdon né Até tem a guarnição ali Não é muito Eita Não é muito mas Enfim Vamo lá e seja o que Pitra quiser Porque essa batalha aqui não vai ser fácil Eu acho que eu tenho que tirar A carruagem do Bob né Esqueci Tô aqui Bob Aceito a carruagem Agora sim, vamo lá Quantos morteiros ele tem aqui? Tô vendo um primeiro exército Tá, só um morteiro pelo menos Só que tem bastante espingardeiro e Arqueiro Ai que medo velho Ai 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 Tá, bora Eu acho que vou pelo meio Porque vai estar todo mundo aglomerado no meio E eu tenho dois do porta a um Só ficar bombardeando eles né velho Então Abusarei disso Até acabar a munição Foda-se Vocês Vocês aqui de bucha Pra pegar os Espingardeiros deles Aqui também A torre vai estar forte pra caralho Também né Porque tá Provavelmente no level máximo Tá Nossa ainda Nossa Vai ativar todas as torres Isso não vai ser bonito Tire as crianças da sala Porque O que está prestes a acontecer aqui Não é nem um pouco bonito Aí vem vocês aqui Você tem carruagem meu querido? Pode ser que você tire dele Ahn Bom ó Pode tirar aqui Pode tirar aqui Primeiro a gente tem que destabilizar esses Espingardeiros Quem é que vai ser? Tirei Tirei Não Não É É É É É É É É Só bora Para tomar a gente na muralha E ao menos estou retirando a gente Vai chegar e ninguém está vivo Quer dizer, ninguém está vivo já Mas Vocês entenderam É, nem expande muito para lá Que não vai dar não Pelo menos um heroics Viu chegar Chegando com o Zabutka Aqui também Vocês Grupo 4 Han Os Potem Que Para Eu vou atirar lá dentro. Estranho, Shaku! Eu vou atirar lá dentro. O que acontece em mim? Tem dois passos aqui só né Então traz aqui esses aqui Chora a CPU Camelon Só bora Já liberou os Shabits Eu poderia invocar lá no... Morteiro deles, mas não vou fazer isso não Nem sei onde eu quero jogar isso, pela verdade Agora quem chega no mural tá de boa O que você está acertando aqui? Vamos acertar lá atrás O maluco 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 Mesmo O maluco Pode subir aí 47 Pode acertar esses cavaleiros do império ali Os cavaleiros de Mor E aqui esses armadeiros ali Atacar aí, sei lá Galera, vem aqui na muralha ajudar, hein? Tá, meus abutres vêm pra cá Que ali tá mais tumultuada A gente vai subir esses arqueiros aqui na muralha Que aí eles vão ter um aglomerar de tiro Acertar aquele espingardeiro ali O que é isso que você vai? Vem para o teto, eu também vim para cá Pelo visto que alguns dos chábitos entraram lá Ai ai, esse negócio de portão abrir e as luzes entraram E não poder sair quando abre de novo Oitenta e cinco por cento, aguenta firme Ainda não podemos ir embora Não vá lá Vem para o Teto, não vamos ir para o Teto Ainda vamos pegar o Teto Ainda não podemos ir para o Teto Ainda não podemos ir para o Teto Ele vai morrer! Pegue suas mãos! É aí que a partícula vem estourar a CPU agora! Opa! Quebrou! Opa! 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 Aqui na baralha pode descer todo mundo Todo nosso já Opa! 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 Os muro não se resta! Opa! 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 Ok! Vocês podem vir para cá! Búmias! Vem para cá vocês! Vem para cá vocês! Não precisa de todo mundo flanqueando aí! Tá, vamos tentar lotar aqui em cima também com os arqueiros, os outros! Vem para cá! Certo! E para cá vocês podem vir para cá! Vem para cá! Aztecairos! Vem para cá! Não me apoiem! O poder da guerra! Vem cá! 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 Acontece! Acho que eles arregaram Só porque é um monte de arqueiro mesmo Acabou a munição aí atrás Pode ir Pode ir chegando O guarda-ton vai matar os Pykemen de boa ali Porque eles são tigrãs Agora a gente joga um tornado aqui Os arqueiros fugam deles Agora foge O guarda-ton vai matar nós Corre! 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 O general deles correu O que você está fazendo A cidade é nossa E acabou O que você está fazendo 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 DG O Ok Não vou subjugar as Vou ocupar Pergaminho do poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas de Pergaminho do poder Eu uso com sabedoria еще Está de level 4 Acho que seria obrigado a cometer Um ato aqui De colocar Coisas nessa cidade Para ser feitas Eu ia passar para o Pirata Sartosa Mas já que eu vou ter que atacar o Pregtaven É bom eu ter o que recrutar Bem-vindo de volta Acontece O celular gosta de morrer as vezes Benção de Nagashi Marcha Eterna Nós somos Legião Mais um negócio para aumentar a capacidade Da Legião Terrível Vai ficar roubada Por enquanto não preciso aumentar a capacidade Porque eu já estou cheio de Legião Terrível Bom aqui a gente pode pegar Carruagem né Estava precisando Decreto pode colocar Crescimento Tá Eterna Eterna Já mexi Hierofund Já mexi Tazaraki Já mexi Você também Mão de Nagashi Também Rei Roberto Carlos Vai vir no próximo turno Ganter Também já está a caminho Beleza E passamos Tileia já era Parou de vir em cursão de ataque no norte Agora posso focar em atacar o Kroger E rumar até Nagashizar Se tudo der certo Que bom que ele voltou Porque senão eu ia ter que ficar caçando ele Eu gosto que os piratas sartosos estão bem no roleplay mesmo Porque eles não saem da água Estão passeando ali só O guerreiro Stringer foi destruído Boa E lá vai o Império Panagaronde Pelo visto né Esse cara declarou ganhar no sentinelo do bosque morto Império Bretonha Porque ele lembra que ele estava travando a batalha A Ifrit Quando eu colocava ele para lutar Não sei se é bug de script Eu mandei ele lá para os caras Mas ninguém respondeu nada Toda vez que eu luto uma batalha com ele Mesmo se for uma batalha pequena Está travando muito Mais que o normal Ele é muito bom Mas não posso deixar o cara que declara a batalha É complicado Deixa eu só ter mais distrito que a Tileia aqui Tileia é destruída Que sirva de lição aos outros Coloca o Tornado melhorado Aqui pode colocar Aqui pode colocar Força de projeto para porta-almas Os urin de novo Vamos lá Era para tirar mais um desse O Tornado melhorado O Tornado melhorado Pode colocar Pode colocar Esse daqui Mais armadura para construto A força que ele exerce a estrutura Vem dentro da cobra e da asped Você também pode pegar uma 10 se você perder a carruagem Antes que eu esqueça A construção A gente vai fazer Pode meter Essa aqui também A de guarda da tumba Seria uma boa Mas provavelmente Faz o escorpião Mas beleza Beleza